Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal onde eu estarei reagindo a Gojo, versão sombria, rei das maldições do Flash Beats eu imagino que esta música ter pegado muita gente de surpresa, né? Quem imaginaria uma música de uma versão sombria do Gojo, onde ele seria o rei das maldições onde a Thumb mostra o Gojo, deixa eu dar o zoom aqui, mostra o Gojo, calma, quero ir pro lado não consegui ir pro lado, ah, consegui onde a Thumb mostra o Gojo cercado com as mãos do Sukuna na volta e o que eu imagino? Que talvez seja uma música que fale teorias, né? já vou teorizar sobre essa versão sombria do Gojo talvez na música fale que o Gojo te engoliu os dedos do Sukuna pode ser, ou talvez fale que em vez do Sukuna ter feito o Megumi comer o dedo dele talvez ter feito o Gojo comer o dedo dele de algum modo bom, não sei, não sei, estou bem curioso um tema como eu falei, né, que eu aposto que ninguém imaginava que o Flash lançaria uma música sobre um tema assim até que foi bem criativo vai ser bom você ver uma música assim relacionada ao Jujutsu mas que a gente não precisa seguir a risca de história nem nada é quase como uma outra versão ali o que é algo bom a gente tem visto uma série de conteúdos de Jujutsu muitas vezes na semana é uma coisa que anda sendo bem maçante então ver uma música que foge um pouco assim na curva daquela história ali que a gente tá sempre vendo é algo bom então vamos ver, estou bem curioso até tá aqui a legenda? bom, se não tiver depois eu... já tem humm 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 O que é que eu perdi? Não tá na cara que isso é só mais um truque Então me diga por que duvidão de mim Ok, então uma... Depois eu comento Hummm 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 Hum. Ok. Enfim, bom. Nossa, eu gostei porque foi diferente e ainda foi além das minhas teorias, né? Eu achei que talvez fosse o Gojo e o Sukuna em um só, mas não. Foi uma história nova, assim, do Gojo. Só um detalhe, se inscrevam no canal. Eu esqueci de falar isso antes de assistirmos o vídeo. Enfim, vamos continuar nos comentários. Foi uma história que me surpreendeu, justamente porque eu não imaginava. Foi além das minhas teorias, né? Eu achava que talvez fosse os dois em um só, mas não. Foi só o Gojo. Só que justamente com os poderes, assim, ali, né? Meio, assim, sombrios, né? Pelo que ele falou, é como se fosse uma versão do Gojo. Tipo, que nasceu como se fosse o... Qual o nome do personagem? O Chozo. Isso. E os outros fetos amaldiçoados, tá? Porque ele fala que o pai era um humano, a mãe uma maldição. E com o Chozo foi mais ou menos a mesma coisa, né? E daí ele fala, né? Que nasceu com três olhos de luz e três de escuridão. E isso seriam os seis olhos, né? Que a gente vê ali. Achei muito legal. Primeiro, quando ele fala do Sukuna ter cortado ele, o que que eu achei, né? Que no fim eu não falei porque eu me entreti com a música. Mas o que que eu... O que que eu comecei a falar e eu mesmo me cortei que era a minha teoria, né? Pensei, ah, então vai... Será que ele vai trazer na música aquela teoria lá de que o Sukuna ia cortar só o corpo do Gojo no meio e depois ia tomar o corpo dele. Que muita gente achava isso, né? Era uma teoria que talvez tava ganhando bastante força. Desculpa, veio um tolosso do nada. Ahn... E no fim, não foi, sabe? Eu achei que ia ser naquele momento. Ele fala ali sobre ser deixado o Sukuna, tipo, quase como um teste, né? Mas que agora lotaria a sério e de um modo um pouco mais macabro, né? Enfim, bom, gostei bastante. Foi uma música diferente, inesperada, que me pegou de surpresa nessa questão do... Da história, poxa, eu tinha teorizado assim, mas eu não imaginava que seria uma... Só uma versão sombria mesmo do Gojo sem ligação com o Sukuna, né? Eu achei que seria. Sei lá, pra mim era... Eu pensei, nossa, vai ser óbvio, né? Que vai ser uma versão do Gojo junto do Sukuna. Como se os dois fossem um só, mas não, não foi assim, né? O Sukuna foi um, o Gojo foi outro. E... E ele só era... Só tinha um lado mau ali, um segredinho assim, né? Sobre seus parentes, né? Bom, gosto de Gelo da Letra, gosto muito do refrão, a edição do refrão foi ótima também, nossa! Ai, foi uma música divertida, foi uma música legal. Foi uma música engraçada quando ele fala sobre o Me Ajuda, Mahuraga... Ai, Mahuraga, né? Mas eu gostei também. Nossa, eu realmente achei muito legal. Bom, foi uma música diferente. Não esperava que fosse uma música assim, nem que fosse com esse tipo de história. Então foi ótimo, eu diria. Nossa, me pegou bem de surpresa. Gostei bastante. Então, dando uma nota pra música... Eu vou dar um 9. É, eu acho que o 9 é uma boa nota pra essa música aqui, porque eu gostei bastante. Não, acho que talvez o 9 até seja demais. Eu gostei bastante, mas acho que o 9 forcei um pouquinho, né? Acho que um 8. É, acho que vai ser um 8. Não, acho que eu tô forçando demais até. Acho que um 7. É, um 7 sim. Um 7 é a nota perfeita. É, acho que eu tava indo um pouquinho além assim, né? Mas acho que o 7 é a nota perfeita. Enfim. Então, o vídeo foi esse. Link do vídeo original aqui embaixo na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau.